A cidade do Rio de Janeiro está sediando o Seminário Internacional de Direito Penal e Criminologia, que vai até amanhã. O evento conta com a participação de juristas da Alemanha e do Brasil, e tem por objetivo manter a legislação criminal ajustada às demandas contemporâneas da sociedade. O seminário contou com a participação de dois dos mais influentes juristas do direito penal da Alemanha, Klaus Roxin e Dirke Fabricius, que foram homenageados. A eles foi concedido o título de doutor honoris causa, da Universidade Gama Filho. Para os magistrados brasileiros, a realização de seminários como esse é muito importante. A troca de experiências pode ser bastante proveitosa, já que a Alemanha é um dos principais celeiros das ideias e teorias do direito penal em todo o mundo. É justamente essa grande preocupação com o ser humano, a grande preocupação com aquele que vai ser julgado, com aquele que cometeu o ilícito. Até que ponto o próprio sistema não teria colaborado para isso e até que ponto nós temos que aplicar uma pena mais dura ou uma pena mais longa. Para o desembargador Luiz Gustavo Grandinete, o Brasil pode avançar no direito penal, assim como fez a Alemanha. Daí a importância de discussões como as que foram propostas no seminário, sobre a necessidade de manter a legislação criminal ajustada às demandas contemporâneas da sociedade. O direito penal acabou se preocupando com tantas coisas, com tantas condutas menos graves e não se preocupou com condutas mais graves. Então nós temos, por exemplo, o homicídio apenado com seis anos de reclusão e a lesão corporal considerada de menor potencial ofensivo. São duas situações que mereciam uma reforma penal para que as penas fiquem correspondentes à gravidade dos dois atos. Então nós temos que fazer uma reforma penal para que as penas fiquem correspondentes à gravidade dos dois atos.